Virgem Mãe do Próprio Deus Que informosa a realidade Transformai os impossíveis Amparai-nos por piedade Transformai os impossíveis Amparai-nos por piedade Com alegria estamos aqui mais uma vez Participando aqui da abertura da festa Nossa Senhora dos Impossíveis A padroeira do nosso santuário Que é o santuário de Patu Que é o santuário da região do Rio Grande do Norte Do Norte do Norte do Brasil E que acolhe tantos romeiros durante todo o ano E hoje nós temos a felicidade de participar mais uma vez Da abertura da festa Nossa Senhora dos Impossíveis aqui Ao lado de Padre Thelma e de toda a comunidade católica De nossa cidade e da região Uma satisfação muito grande Pelo quarto ano estou aqui Participando desta celebração Como reitor desse santuário Me alegro muito com a presença E os sinais de transformação Através do nosso querido prefeito Que vem sempre se empenhando Em deixar este lugar cada vez mais atraente Temos aí em breve a nossa via sacra A iluminação da ladeira Como se é conhecimento de todos E nos traz muita alegria este momento De nos reunir como comunidade de Patu Devotos e devotas de Nossa Senhora dos Impossíveis Pedir as suas bênçãos sobre nós Sobre nossas famílias Sobre nossa cidade Sobre os nossos peregrinos Sobre nós aqui da comunidade de Patu Estamos muito felizes neste momento Alegro vamos participar Continuar todas as noites Até o dia 21 estaremos aqui Em torno do santuário E da devoção à Virgem Maria Nossa Senhora dos Impossíveis Sou filho natural daqui Nasci e criado aqui no pé da serra Estou com 73 anos de idade Saí daqui com 20 e poucos anos Trabalhando na COSEL Mas nunca deixei de vir A festa Nossa Senhora das Duras Nossa Senhora dos Impossíveis É uma satisfação imensa Renovar a vida Para mim é muito importante Enquanto eu der condições Que vida eu tiver Eu sempre irei Tanto a nossa Senhora das Duras Que a nossa Senhora dos Impossíveis É uma alegria muito grande Eu e minha esposa Coisa boa estar aqui Nesse lugar maravilhoso Que aqui é um ponto turístico De devoção a esse povo aqui De Patu e toda a região Então eu estou muito feliz De estar aqui Pela primeira vez Nesse ambiente E fazendo um forrozinho Vou fazer um repertório Bem atleticozinho Que a galera está esperando Então eu fico muito feliz Obrigado Ivelino, prefeito A todos vocês de organização Pela recepção Valeu Valeu